O escudo da fé, esse eu gosto demais, o escudo da fé, gente a fé é dom de Deus, a fé, ela, eu vou usar Hebreus capítulo 11 versículo 1, Ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que vão e vêm, Cristo disse, qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que Ele fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito, Marcos 11 versículo 23, eu repito esse texto, se tem fé, não tenha medo, se tem medo que o inimigo vai te lançar flechas, você tem um escudo, se tem medo do desemprego, você tem um escudo, se tem medo da tempestade, você tem um escudo, você tem medo de alguma coisa, você tem um escudo, qual que é o teu escudo? Responda para mim, qual que é o teu escudo? Diga para quem está do teu lado, qual que é o teu escudo? Contra o medo, qual que é o teu escudo? Contra a doença, qual que é o teu escudo? O desespero, qual que é o teu escudo? Na tempestade, qual que é o teu escudo? E eu cito, Marcos 11, 23, Qualquer que disser a esse monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Gente, quem não aprofunda a fé na igreja? A fé é dom, a fé é dom ou não é? A fé é dom de Deus? A fé é dada como virtude? Põe lá que eu vou ter que catequese de novo, vai lá assim, não tem aqui o gancho, minha filha. Não senti firmeza na resposta. Fé é dom de Deus? A fé nos é dada como virtude? Sim. Quais são as virtudes teologais? Fé, esperança e caridade. Quais são as três virtudes teologais? Fé, esperança e caridade. Todos nós nos é dada a fé, sim, mas a nossa fé pode ser apagada, pode ser destruída. E nós precisamos alimentar a fé em algum lugar. Nós depositamos, eu canso de dizer isso, nós podemos colocar a nossa fé na serpente. Nós podemos colocar a fé na cruz de Cristo. Canta comigo, por suas chagas fomos curados. Só esse refrãozinho, vai. Por sua chagas, Senhor, fomos curados. Por tua cruz, fomos libertados. Por sua chagas, Senhor, fomos curados. Por tua cruz, Jesus amado. Por tua cruz, fomos libertados. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto